A CIDADE NO BRASIL Pode sair. Chegou, Rosely. Olha ela ali, ó. Tadinha Francisco, algemada. O esquema você já sabe. Quero dois policiais em cada saída do estúdio. E pode entrevistar qualquer um que achar o suspeito, tá? Pede pro pessoal pra posição. A gente se comunica pelo rádio. E olho vivo. Opa, 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 mano. Até a distância, rapaz. Com licença, com licença. Eu sou o Francisco, eu sou o líder da banda. Dá licença. Mesmo assim, o senhor não tá autorizado a se aproximar. Eu vou fazer o clipe dele, seu policial. Como é que ele não pode se aproximar de mim? Durante a gravação, pode. Agora não. Deixa. E aí? Como é que você tá se sentindo? Muito feliz de estar aqui. Ai, amiga, a gente também tá muito feliz. Você tá gravando com a gente. Não ia ser a mesma coisa sem você, amiga. Muito bom te ver de novo, Rita. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Vocês me imaginam como eu tava precisando desse momento. A gente imagina assim, Rita. Ai, o clipe vai ficar lindo, Rita. Uma superprodução, né, Francisco? Com certeza. Isso vai ser apenas o começo da samba rock. Ai, a gente vai dançar muito, amiga. A gente sonhou tanto com esse dia. Finalmente vamos gravar o nosso clipe. Ô, seu policial, ela é uma bailarina, vai precisar usar os braços. O senhor poderia, por gentileza, tirar as algemas? Eu tiro as algemas, sim. Mas lá dentro. Agora vamos. Oi, Rita. Aí, Francisco. Tu acha que eu aguento isso? Amiga, para de besteira. Poxa, a coreografia mudou muito pouco. A gente aumentou um pouquinho, porque vai ter mais gente, mais bailarinos. Mas você vai pegar rapidinho. Com certeza. Tô tão ansiosa, morrendo de vontade de gravar logo esse clipe. O Carlos, a Grace, cadê? Eu não vi os dois. Então, a Grace tá no banheiro e o Carlos não vai estar aqui no estúdio hoje, não. Ah, poxa. O Carlos foi me visitar e disse que vinha. Eu sei, Rita. Mas... Mas ele vai falar com o policial. Ele vai falar com o policial. Oferece um suco para o Arnaldo. Vê se ele não quer um suco para refrescar, que tá calor, né? Tá calor. Obrigado. Rita, a partir de agora você vai fazer exatamente o que eu te disser. Hum? Você vai fugir. Francisco, essa loucura. Você não viu o que o policial falou? O prédio tá todo cercado. Fica tranquila, Rita. Eu e o Carlos pensamos em tudo. A gente planejou a sua fuga passo a passo. Não sei. Então você vai fugir, sim. Tenho medo de colocar a vida de todo mundo aqui em risco. Não, fica tranquila. É a sua chance de sair daqui. Você vai ficar escondida num lugar longe. Até a gente provar a sua inocência. Tá bom. Eu topo. E como é que a gente vai fazer? Eu não tenho como te explicar em detalhes agora. Mas você precisa ficar bem atento ao meu sinal. Pessoal, pessoal, aqui ó. O ensaio geral vai começar. Vamos, Francisco. Vamos, Rita. É, valeu, diretor. A Rita só vai terminar aqui. Vai fazer a maquiagem e a gente já tá indo. Tá ok. Enquanto isso, vou dar uma ajustada na luz, ok? Mas não demora não, tá? Tá ok. Com licença. Ô, Rita. Na hora de entrar no estúdio, você só sai daqui comigo, entendeu? Entendi, sim, senhor. Eu vou chamar a maquiadora pra te preparar. Vai ficar mais linda do que você já é. Vai ficar tranquila. Vai dar tudo certo. Eu confio em você. Que papo é esse? Que artista é assim? A gente sempre fica nervoso antes do show, né? Vai dar um frio na barriga, né? Mas, ó. Vai dar tudo certo. Ele sim. Tá baixo. Tchau. Tchau. Tchau, meu Deus. Não sabe disso, não sabe? Tchau, muito. Vai dar tudo certo. Confio em mim. Vamos cortar. Isso. Tudo pronto? Isso. Os caminhões estão chamados do Francisco. Isso, isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Eu sou do samba Isso, tá ficando bonito, tá ficando bom, hein, gente? Vamos lá, vamos lá Mistura o samba, rock, hip, hop Esse é o samba, sou Mistura o bandeiro, o escrete, cavaco, chora Aumenta o pique, DJ, vem, traz a viola Que o tantã já chegou Marcou presença, com meu repique de mão Peço licença, vamos lá, quero ouvir Na palma da mão, todo mundo com o amigo Cantando refrão Joga a mão pra cima, vem, entra no clima Eu sou do samba, eu sou do rock Eu sou do sol Mistura o samba, rock, hip, hop Esse é o samba, sou Meu Deus, imagina se ele perde a gente falando da fuga Fica calma Escuta o que eu vou te falar agora Você vai fugir ao término da apresentação No meu final, tá? Eu vou te dar o sinal Vai dar certo Vamos nessa, gente Vamos nessa Eu sou do sol Mistura o samba, rock, hip, hop Este é o samba, sou Samba, sou Samba, sou Eu vou que vou Mistura de estilos que a gente formou O samba com o sol e o reggae já tá formado No freestyle do rap é bem bolado Segura o bandeiro, swing, não deixa cair No ritmo do violão, som é esse aqui Coira, morena, nega, já tá dançando É o novo sol brasileiro Que vem chegando Pode ver, chega mais Balanço, quadril Quem não dançou, segurou A criança, aplaudiu Se liga no balanço Quem não dança, segura a criança É o novo sol brasileiro E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto